Quando você chega em casa, após fazer as suas compras no supermercado, você vai colocar muita coisa na geladeira, né? Só que você já parou pra pensar o que realmente você vai guardar na geladeira? Como você vai guardar esses produtos na geladeira? Pois é, hoje nós vamos te dar dicas de como organizar a sua geladeira, porque afinal de contas, aqueles repartimentos que tem ali dentro, não estão ali à toa não, viu? A temperatura dentro da geladeira pode variar bastante, e aí você pode acabar perdendo frutas e verduras mais rápido e até pode ter intoxicação alimentar devido ali ao jeito que você armazena alguns alimentos errados, viu? Quem vai dar essas dicas pra gente é a Franciele Mendes, que é personal organizer e entende bastante de organizar uma geladeira, né Franciele? Vamos começar por onde? Vamos começar aqui pela porta da geladeira, né? Com essas dicas que são bem simples. Aqui, nada de alimentos que contenha leite, nenhum derivado de leite pode ficar aqui na porta da geladeira. Devido à oscilação de temperatura do movimento de abre e fecha durante todo o dia, né? No dia a dia, pode ter uma alteração nos alimentos e faz com que o alimento também perca com mais facilidade. Então, eu já faço uma coisa errada aqui na minha cabeça. Eu abri a caixinha de leite condensado, não usei tudo, eu venho aqui e coloco ela aqui na porta. Não pode. A caixinha do leite, nada? Não pode, nada. Leite, nenhum derivado de leite. E nem os ovos. É outra coisa também que não pode ficar aqui na porta da geladeira, são os ovos. Mesmo se a geladeira vem com aquele suportezinho do ovo, aquelas geladeiras mais antigas, tem ali o suportezinho do ovo, nada de corpo. Não pode. Vou ter que tirar meus ovos da porta da geladeira hoje. Não pode, porque aqui que acontece, também devido a esse movimento do abre e fecha da geladeira, pode acontecer de ter uma micro rachadura em um ovo e ele pode ser contaminado e isso pode causar algum problema. Próxima dica, Franciele. Então, todas as geladeiras, a parte mais gelada da geladeira é a parte de cima. Então, por isso que pede para sempre deixar frios, né? Queijos, presuntos, embutidos sempre nessa parte de cima, que é a parte mais refrigerada. Depois aqui pode vir danones, manteigas e outras coisas que contêm a leite, requeijão. Esses produtos, requeijão, manteiga, posso manter na embalagem original? Pode manter na embalagem original. O que você não pode manter na embalagem original é quando você, por exemplo, você abre uma lata de milho. Você abriu a lata de milho e às vezes as pessoas só abaixam aquela tampinha, né? Da lata. É prático? É tão prático. E coloca, né? Seria até uma forma de colocar aqui na porta, né? Isso. Mas é totalmente errado voltar com a lata para a geladeira. A lata solta uma substância que vai danificar o alimento e pode ser prejudicial para você, né? No consumir. Então, o ideal é abrir a lata, consumir um pouco, coloca num pote ou de plástico com tampa ou um potinho de vidro. Pronto. Mais uma que eu fazia errado. Guardar o milho na lata, meu Deus do céu. Vamos descer aqui, ó. Já achei os ovos. Olha, para onde que os ovos foram? Saíram da porta e foram para dentro da geladeira normal. É. Aqui é uma embalagem, né? Com tampa. Porque fica mais fácil de aproveitar mais espaço, porque eu posso empilhar aqui os... Mas se eu não tiver uma embalagem com tampa, que eu quero colocar os ovos, os ovos não precisam de tampa necessariamente. Não precisa necessariamente de tampas, né? Mas você encontra vários tipos de organizadores de ovos, inclusive com tampas em várias lojas de utilidade. Estou vendo frutas juntas. Aqui tem ameixa e maçã estão no mesmo pote. Não tem problema. Não tem problema, porque elas já estão todas higienizadas, já foram todas limpas e já estão secas. Então, não tem problema. E aqui vai manter sempre elas fresquinhas e prontas já para o uso. Às vezes não. A gente lava e tudo mais. Só que eu pego ali os saquinhos, aquele que a gente compra no rolo. Pega os saquinhos, pega a cenoura, enfia lá dentro. Pega o milho, lavei. Ah, não, sobrou isso aqui. Pega o saquinho e coloca lá dentro. Abobrinha, então, nem se fala. A gente lava, higieniza, enxuga. Pega o saquinho, coloca lá dentro e leva tudo para a geladeira no saquinho plástico. Quando fica totalmente fechado naquele plástico, sem nenhum tipo de ventilação, o alimento vai perder com mais facilidade. Então, o ideal é que eles fiquem fora de qualquer tipo de embalagem plástica. Vamos passar para a parte de cima da geladeira, porque aqui a gente já aprendeu muito, pegamos muitas dicas. Agora, vamos para o congelador. Vou abrir seu congelador aqui. O que pode ir para o congelador e como pode ir para o congelador? As frutas que você vê, que você também não vai, que vão perder, que está perdendo, você também pode pegar e colocar em uma embalagem. Pode ser uma embalagem assim, dessas que abre e fecha. Mas não tem. Posso pegar um saquinho normal desde que fique bem fechadinho? Desde que fique bem fechadinho. O ideal é que você tire o ar, todo o ar de dentro e pode utilizar para um suco, para algum tipo de receita, um bolo, alguma coisa, você pode utilizar. Agora, eu estou vendo aqui que no congelador pode ir saco plástico. Você chegou, a embalagem está fechadinha ainda e tudo mais. Você chegou, higienizou e colocou no saquinho, dentro do congelador. Não tem problema. Aí você pode colocar ou também nos potinhos plásticos, ou vidro, ou também você pode colocar em saquinhos. E tem uma dica que as carnes, para não ficar aquele bolo de carne assim, você aproveitar mais espaço, você dá uma achatadinha, tentar ao máximo deixar mais retinha, que aí é um exemplo só aqui. E aí você aproveita o espaço dentro do freezer. Então, Franciele, é só pegar essas dicas, você aí de casa também, porque eu já peguei várias dicas, né? Obedecer a litragem, organizar a geladeira bonitinha, porque ajuda na conservação dos alimentos. Não é aquela coisa de frescura, né, Franciele? Não, não é. De coisa de dona de casa enjoada, não. Não, não. É para ajudar a manter os alimentos e durar mais tempo, né? Exatamente. Franciele, muito obrigada por ter recebido a gente aqui, por abrir a sua geladeira para ensinar para a gente. Eu espero que você aí de casa tenha gostado das nossas dicas. Dona de casa, homem que mora sozinha, adolescente. Dicas super fáceis, né, Franciele? Super fáceis, super simples de seguir. Espero que você tenha gostado, porque eu adorei e já anotei. Tchau.